Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Como já adiantei aqui no título, vou realizar agora uma entrevista com o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ele que é ex-concurseiro, hoje delegado da Polícia Federal e ocupando a função, o cargo de secretário de Segurança Pública aqui no Distrito Federal. Eu já já vou enviar o convite para eles. Eu sei que na área de Segurança Pública, a última semana foi uma semana de fortes emoções. Primeiro, a incerteza das provas da PRF. Primeiro, uma liminar dizendo que a prova não iria acontecer. Depois, de segundo grau em segundo grau, a decisão de que as provas, sim, iriam acontecer. De fato, as provas aconteceram no domingo. Então, acho que nada mais motivador do que agora a gente bater o papo, né? Mas o momento mais relaxante com o secretário de Segurança Pública para ele poder falar um pouquinho sobre as movimentações de concurso aqui e também se apresentar para vocês, contar um pouquinho da história dele como concurseiro. Então, eu já vou mandar o convite aqui para o secretário. Para quem está estudando para a área de Segurança Pública, vale muito a pena conferir. Então, só um minutinho que eu vou enviar para o secretário o convite. Estão aqui para a participação do secretário. Estou vendo gente falando que está travando. Está travando aí para vocês como que está o áudio. Olá, secretário. Boa tarde. Consegue me ouvir direitinho? Tudo certo? Boa tarde, Thaís. Sim, te ouço bem, bem claro. 5,5. Secretário, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui nessa live para falar um pouquinho da história do senhor como ex-concurseiro, hoje como servidor da área de Segurança Pública. Falar um pouquinho sobre a Segurança Pública no Distrito Federal. Quero agradecer imensamente também a assessoria de comunicação do senhor, que foi muito solista fazendo essa ponte para que essa entrevista acontecesse. Então, para a gente já começar, mas antes de eu entrar nas perguntas relativas à Secretaria de Segurança Pública, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Como eu já adiantei, o senhor hoje é servidor, mas já foi concurseiro também. Positivo. Meu nome é Júlio Danilo, eu sou delegado de Polícia Federal. Atualmente, estou como secretário de Segurança Pública aqui do DF. Entrei para a Polícia Federal em 2002, mas sou servidor público desde 1998. Fui concurseiro antes e aí batalhei muito para alcançar o ingresso na Polícia Federal, que sempre foi o meu objetivo. Eu, desde a época da faculdade, já vim estudando e tive essa experiência. Entrei como eu fui técnico judiciário do Tribunal de Justiça do DF, depois fui analista judiciário do Tribunal de Justiça do DF Territórios, e sempre estudando para concurso. Estava na faculdade ainda, quando ingressei no Tribunal de Justiça, e tinha como meta prestar concurso público para a Polícia Federal. Então, comecei a me preparar, estava aproximadamente lá no quinto semestre de direito, já focando na vocação de ser delegado da Polícia Federal. E nessa caminhada, nesse íntere, acabei sendo aprovado em outros concursos também. Eu sempre fazia concurso para ir ali verificando como é que estava a minha evolução dos estudos. Eu tinha um ritmo de estudo bem forte. Como eu tinha a possibilidade, no Tribunal de Justiça, de trabalhar de meio-dia às sete da noite, eu ia para a faculdade à noite, mas durante a manhã, cedo, eu já levantava ali, por volta das cinco e meia, seis horas da manhã, e começava a estudar. Tinha uma estratégia própria, eu gostava muito de estudar. Eu tinha colegas que gostavam de ir para a biblioteca para poder estudar. Na minha época, ainda era a biblioteca. E a gente tinha, além das apostilas, a gente tinha que estudar muita doutrina. E eu tinha a estratégia de pegar aquele edital, como eu tinha o foco para a delegada da Polícia Federal, eu peguei o edital do último concurso. E ali, eu fui selecionando doutrina, principalmente doutrina, pesada, do que se tinha naquela temática. E ali, selecionava os autores e lia os livros, da capa até a última página ali. E trabalhava sempre por meta. Eu via que o mais interessante do que a gente estudar por tempo, é a gente estudar por meta. Então, eu comecei ali lendo de 15 a 20 páginas de doutrina por dia. Cheguei aí a ler 70, 80 páginas por dia. E a minha meta era diária. Ou seja, aquilo que eu não completava durante a manhã, eu, às vezes, numa folga ou outra do trabalho, complementava. Na faculdade, às vezes, no intervalo, estava dando uma lida. Andava sempre com o livro debaixo do braço. Naquela época, a gente ainda não tinha o celular para poder andar com o livro. E estar ali consultando via celular. Então, era mesmo do livro. Até hoje, eu gosto muito de papel, de escrever, de ler. Então, essa era a minha estratégia. Funcionou muito bem. Então, tinha uma média diária. Eu estudava de segunda a sábado. Me dava o direito de descansar no domingo. Domingo era o meu dia de folga. Então, eu não estudava de domingo. De domingo era o meu dia de diversão, o dia de se dedicar à família. E não estudava. Mas, durante a semana, de segunda a sábado, religiosamente, inclusive no sábado, eu estudava também pela manhã. Depois, no meio-dia, eu me dava o direito de tomar uma cerveja, de comer uma feijoada, de ir para um churrasco. E, graças a Deus, funcionou muito bem. Eu vi, eu estudei todo o conteúdo do edital doutrina. Fazer os exercícios também, que é fundamental a gente fazer exercícios. Porque o exercício te traz ali o que está sendo questionado nos concursos. Tem gente da gente que também está trabalhando ali, muita questão da jurisprudência, que cai bastante nos concursos jurídicos. Então, eu estava sempre fazendo exercícios. Eu acabava a doutrina. Depois, eu passava para a legislação seca, porque legislação é fundamental também. As leis, a gente tem que ler as leis. Tem muito detalhe. Depois, partia para os exercícios. E funcionou. Durante essa minha vida de concurseiro, aí eu comecei a fazer os concursos. Eu tinha como meta a Polícia Federal. Eu já era servidor, como eu disse, técnico-judiciário. Depois, prestei prova para a analista judiciária do Supremo Tribunal Federal. Fui aprovado. Mas não pude tomar posse, porque não estava formado. Faltava ali ainda uns oito meses para eu terminar a minha faculdade. Mas continuei estudando. Depois, fui aprovado para a analista judiciária do TJDF. Tomei posse como analista. Isso lá em 2000. E aí, quando saiu o concurso da Polícia Federal, em 2001, eu prestei o concurso. Fui aprovado. Foi aquela seleção toda. E ingressei em 2002 na Academia de Polícia. Então, essa é um pouquinho da minha história enquanto concurseiro. E a estratégia que eu adotava disso tudo. Secretária, estou vendo, viram várias perguntas aqui de concurso. O pessoal que está assistindo, a gente vai falar sobre isso. Mas, desde já, eu sei que a agenda do secretário é apertada. O que não for conversado aqui, ele está marcado nas nossas publicações. Esse vídeo vai ficar salvo também. Eu pude perceber que o secretário é bem ativo nas redes sociais. Então, o que não for conversado aqui, depois pode ir lá, mandar uma mensagem para o secretário, que eu tenho certeza que vai ter retorno também. Quando a gente fala em secretaria de segurança pública, geralmente o nome é secretaria de Estado. Aqui é diferente, porque o DF não é um Estado. É um pouco à parte do que acontece nas demais unidades federativas. Mas, quando a gente fala em segurança pública, aqui no DF, o que seria? O que é a secretaria e qual a importância? A secretaria, o nome também é porque a gente acaba abreviando. Mas, a secretaria de Estado é um ente federativo, mas, como você falou, não é o Estado. O Distrito Federal faz parte da federação, é ente federativo. E a segurança pública do DF, ela coordena toda a política de segurança pública no âmbito do Distrito Federal. Ou seja, ela define a política a ser aplicada. A gente tem vinculado a Secretaria de Segurança Pública, as polícias, polícia civil, polícia militar, o corpo de bombeiros militar e o DETRAN. A gente faz a coordenação, a definição da política pública, aquilo que vai ser ali as principais diretrizes, aquilo que a gente vai trabalhar de forma macro. E também trabalhamos aí a questão de operações integradas, onde a gente consegue envolver a atuação de todas as forças. Exemplos de políticas públicas que trabalhamos. Por exemplo, combate ao feminicídio. É uma grande política pública que a gente tem aqui direcionada um grande programa com diversos projetos. Tem projetos que são desenvolvidos diretamente pela Secretaria, como a Câmara Técnica de Estudo sobre Homicídios e Feminicídios, o Projeto Meta-Culher. A gente tem aqui também uma diretoria de monitoramento de pessoa protegida no âmbito da Secretaria. E as forças de segurança também tem, ali dentro dessa política pública de combate ao feminicídio, tem a atuação das delegacias de atendimento à mulher, que fazem um trabalho bem efetivo, tanto de prevenção quanto de repressão. A Polícia Militar tem o PROVID, que faz o acompanhamento e a busca ativa de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ou seja, esse é um exemplo de política pública. Além disso, no âmbito da Secretaria também, a gente trabalha com o sistema de inteligência do Distrito Federal, é coordenado pela Subsecretaria de Inteligência. Então, a gente tem aqui o órgão central de inteligência do DF, que reúne as agências de inteligência das forças de segurança e de outras forças. A defesa civil do DF também, que atua no caso de desastres, de prevenção de desastres, também fica no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Temos uma Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, que tem diversas ações aí também preventivas, programas que são desenvolvidos. Tratamos também de todos os dados estatísticos, por meio de uma Subsecretaria Geral de Informações, onde aqueles dados relativos à criminalidade, o estudo dos índices, o acompanhamento disso, a publicação de boletins, é feito por meio também dessa Subsecretaria. E, além disso, temos um trabalho importantíssimo também desenvolvido, que é pela Subsecretaria de Gestão de Escolas Compartilhadas, o DF, desde 2019, possui escolas de gestão compartilhadas, que é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação, onde a parte pedagógica fica por conta da Secretaria de Educação e a parte disciplinar por policiais ou bombeiros que ali atuam naquela escola. E é um projeto muito bacana que vem dando excelentes resultados. Então, pelo que eu entendi aí, os órgãos ou instituições que fazem parte da pasta, é a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal e o DETRAN. Eu vi até pessoas perguntando ali sobre o sistema prisional, concurso para a gente pertenciar. O sistema prisional seria a parte, em outra secretaria? Isso. O sistema prisional fez parte da Secretaria de Segurança Pública até junho do ano passado. A partir daí, ela saiu, aqui a gente tinha antiga CESIP, era uma subsecretaria também, e hoje é uma secretaria de Estado à parte. Então, hoje, o sistema de administração penitenciária, ele é gerido por uma própria, por uma secretaria própria. Faz parte do sistema de segurança pública, há uma interação muito forte. Nós temos aí agentes penitenciários, que agora é a polícia penal, policiais penais, que também atuam aqui na Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque nós não temos quadro próprio. Então, toda a secretaria é formada por policiais e agentes de segurança. Então, nós temos aqui policiais militares, policiais civis, policiais federais, bombeiros militares, agentes do DETRAN e policiais penais também, que estão na estrutura e atuam aqui na Secretaria de Segurança Pública. Então, entendido o que é a secretaria, a importância dos órgãos e instituições que fazem parte, eu vou começar falando da PCDF. Havia uma expectativa muito grande em relação às provas da área policial. O PRF, por exemplo, houve uma liminar suspendendo a prova devido à Covid, essa liminar caiu, a prova realmente aconteceu domingo, inclusive saiu uma decisão do STF pela manutenção da prova. Polícia Federal deve acontecer no próximo dia 23, se eu não me engano, daqui a uma semana e meia, praticamente, as provas. Então, a gente vê que na área de segurança pública as provas estão voltando a acontecer. A PCDF ainda não publicou nada em oficial sobre a retomada do concurso e a realização das provas para a gente e para a Escrivão. Eu sei que vocês costumam ser duas datas diferentes, costumam não, precisa ser, né, que há uma lei de concursos aqui no DF que diz que provas aqui não podem acontecer no mesmo dia, mas já há essa previsão, alguma movimentação para que, de fato, as provas sejam remarcadas e aconteçam essas provas? Ontem, inclusive, eu tratei com o diretor da Polícia Federal sobre isso, um dos temas que nós tratamos, o doutor Robson esteve aqui, inclusive está aí nas redes sociais, né, a gente realizou uma reunião aqui ontem e um dos temas que a gente chegou a abordar foi esse, né, até em decorrência da realização da prova da Polícia Rodoviária Federal que ocorreu nesse final de semana, a PRF fez gestão aí nos estados, no Brasil todo, inclusive aqui no DF, né, solicitando aí a autorização para a realização da prova, havia sido autorizado pelo GDF porque não havia impedimento nenhum, depois houve aquela liminar, liminar caídos, conseguiram realizar as provas, então já há um direcionamento que a gente comece a estudar uma data viável para que a gente possa dar seguimento ao concurso da Polícia Civil, né, nós temos ainda que definir essa data, essa data não está definida, mas já diante aqui da possibilidade da abertura, né, nós já voltamos a abrir a questão de flexibilizar os horários, tanto do funcionamento do comércio quanto do toque de recolher, né, além disso, com a abertura de novos leitos, a taxa de contaminação caindo no DF, então, possivelmente, a gente deve estar definindo aí, né. O secretário travou aqui para mim, não sei para vocês aí como que está, está travado para vocês aí também? Oi. Secretário, oi, retomou. Não, uma das perguntas mais importantes aqui da nossa entrevista, teve, travou aqui, mas o que o senhor estava comentando, então, é que ainda não há uma data definida, mas que, apesar disso, já há uma movimentação para que essa data seja marcada. Sim, já há uma conversa nesse sentido, né, ontem já conversamos, e há todo o interesse da Polícia Civil de que seja retomado. Hoje há uma necessidade grande, né, do ingresso desses novos policiais, a gente aguarda aí com muita ansiedade, né, que a gente possa, o quanto antes, realizar o concurso, finalizá-lo, e que os policiais possam aí, sim, ingressar na academia, e depois a gente já ter esse pessoal atuando conosco aqui no DF. Sem dúvida nenhuma, né, a área de segurança pública é uma das áreas mais visadas entre os concurseiros. Esse ano tem sido um ano bem bom, digamos assim, em número de vagas, né, como eu disse, concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso da Polícia Federal, alguns concursos estaduais saindo também, a PCDF que lançou os editais, e acaba que o DF tem um grande diferencial, né, além da remuneração que oferece aqui na área de segurança pública, que é uma das melhores do país, a grande vantagem de ser um quadradinho, né, eu sempre brinco que quem faz concurso, por exemplo, para Minas Gerais, que é um estado grande, você às vezes muda de delegacia, vai, por exemplo, num concurso de Polícia Civil, num curso de Polícia Militar, precisa mudar de cidade, você sai de um extremo, vai para o outro, precisa levar a família, mudar a criança de escola, aqui no DF, por mais que você vá para um extremo, você não vai mais, vai estar mais que uma hora do plano piloto, né, então, tem essa grande facilidade que acaba fazendo com que os concursos do DF, de forma geral, e também da área de segurança pública, sejam concursos muito visados, né, então, a perspectiva de concursos também em outras áreas, além, né, do PCDF, que já está com o edital lançado? É, no âmbito aí, já houve o concurso, tanto da Polícia Militar, quanto dos bombeiros, né, hoje a gente está com o pessoal já em curso de formação, ainda há a perspectiva do chamamento, né, de novos candidatos para ingressar nas academias, nos cursos de formação, tá, a gente tem trabalhado para isso, hoje nós temos 500 policiais, 500 aí, que já ingressaram na Polícia Militar, no curso de formação profissional, já estão em estágio nas ruas, 355 bombeiros, e estamos trabalhando aí, né, já enviando esforços para que até o final do ano a gente consiga ingressar com uma nova turma, mesmo com a limitação que houve, né, esse corte no nosso orçamento. Há perspectiva também de um possível concurso na área meio, no âmbito da Polícia Civil, né, não seriam policiais, aí não seria um concurso para policiais, mas seria para carreira de apoio, então se estuda também, já há até uma pré-autorização da Secretaria de Economia nesse sentido, publicada recentemente, então a gente visunga a possibilidade também de que haja aí um concurso para atividade de meio na Polícia Civil. E eu vi que no Detran também há movimentação para que concurso aconteça, eu acompanho a página do Instagram do Detran, então o pessoal vale ficar atento, né, nas páginas oficiais, porque a Secretaria, né, tem esses órgãos dentro da pasta, mas os órgãos têm certa autonomia também, né, de fazer divulgações relativas a concurso, de falar sobre, então sempre vale acompanhar também, né, secretário? Isso, as instituições vinculadas, elas têm autonomia, nesse caso, para poder aí sim, fazer a gestão disso, isso é em concordância com a Secretaria, mas tem essa autonomia de lançar os seus editais, né, e aí sim fazer a gestão de todo esse processo seletivo, tanto as polícias, Corpo de Bombeiro, quanto ao Detran, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Sem dúvida nenhuma, a área de segurança pública do DF é conhecida pela excelência do trabalho realizado, né, vou dar um exemplo aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi uma matéria do Fantástico, até muito recentemente, falando, né, da resolução, da solução dos crimes cometidos aqui, como um exemplo dentro do país, e eu acredito que essa excelência do trabalho, não só da Polícia Civil, mas como eu disse sobre, da área de segurança pública como um todo, seja pelo investimento, né, eu que acompanho nas redes sociais aqui, vejo novas viaturas chegando, armamento, povo da área de segurança pública adora saber de armas, né, então eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse investimento que é feito na área de segurança pública, o que os futuros aprovados aí, os futuros servidores desses órgãos, dessas instituições que compõem a Secretaria, podem esperar do trabalho em realização, a estrutura mesmo oferecida hoje? É, realmente o nível, né, tanto do policial quanto das polícias do DF são diferenciados, né, que já vai desde aí do processo seletivo, é um processo bem rigoroso, a concorrência é muito alta, como você colocou, até mesmo porque as pessoas que aí têm essa intenção de vir trabalhar no DF, né, no DF a gente está num quadradinho, está próximo de tudo, né, às vezes mesmo que seja lotado numa delegacia ou num batalhão que fique numa região administrativa, numa cidade um pouco mais distante do centro, você não vai estar mais do que 50 km, 60 km aí afastado, né, do centro de Brasília. E aí, essa concorrência acaba gerando de que os quadros que ingressam nas polícias aqui é muito qualificado, né, além disso, a polícia também daqui, ela é, na verdade, aí sustentada a parte daquilo que entra com recursos federais, né, do fundo constitucional. Então, anualmente, nós recebemos recursos de investimento, né, tanto de âmbito federal quanto do próprio governo do Distrito Federal. Isso faz com que a gente possa manter as nossas unidades bem estruturadas, né, seja na questão de infraestrutura, né, de construções e mantenimento dessas estruturas, desses prédios, quanto também a aquisição, aquisição de viaturas. Recentemente, a Polícia Civil fez a aquisição de novas viaturas, foi uma das maiores compras que nós fizemos, a Polícia Civil hoje está com viaturas novas, tanto ostensivas, né, quanto descaracterizadas. Também houve a compra de armamento, né, a Polícia Civil ano passado comprou aí Glock para quase todo seu efetivo, está todo efetivo hoje. Então, nós temos aí pistolas Glock que são disponibilizadas aos nossos policiais civis. A Polícia Militar também está com uma compra em andamento para pistolas também para o efetivo, Então, a gente tem aí realmente uma polícia muito bem capacitada e muito bem aparelhada. Só um parêntese, como eu disse, quem é na área de segurança pública geralmente gosta muito dessa questão do armamento. Essa Glock é a mesma que é utilizada pela Polícia Federal, então podemos dizer que a questão de armamento, de estrutura, as polícias dentro do DS estão muito bem servidas tanto quanto a Polícia da União, né? Isso, a Glock é uma pistola austríaca, né, considerada, se não a melhor, uma das melhores do mundo, né, mesmo porque é uma arma que, diante aí de diversos ambientes, né, e submetida a diversos testes, né, se mostra muito eficaz, né, com poucos incidentes de tiro. Então, é um armamento seguro para que o policial possa atuar. Além disso, também, antes, as polícias que utilizavam, né, o calibre .40 vão utilizar o 9mm, que é mais adequado para as forças policiais. E eu vejo, secretário, que essa segurança que as polícias transmitem aqui no DF para a população acaba se voltando também para elas, né, é diferente, por exemplo, eu moro no DF, né, o senhor deve estar vendo aqui o estádio aqui atrás, eu estou aqui em Brasília, aqui na sede do Estratégia Concurso, na unidade aqui em Brasília, e eu vejo muita reportagem, por exemplo, em Rio, São Paulo, que policiais não saem fardados ou uniformizados na rua por receio, né, de virarem alvo de bandidos por causa disso e acabarem sendo mortos. Aqui no DF, eu desconheço notícias, né, de policiais mortos, ó, ano retrasado, passado, houve dois policiais que brigaram, mas foi uma coisa à parte, foi problema deles lá, pessoas que saem aí do que é o normal, digamos assim, mas essa questão de ser perigoso, ser policial no DF, eu não vejo, eu vejo bombeiro, policial civil, policial militar andando de moto, de boa, digamos assim, de rua, na rua, sem ter riscos, por isso, por ostentarem, digamos assim, mostrarem que são policiais. É, a atividade policial por si só, eu compreendo a sua pergunta, mas por si só ela é perigosa, né, a partir do momento que você, e é uma vocação, né, que você sai para poder trabalhar, né, seja uniformizado ou não ali, né, portando uma arma, tem que ter uma responsabilidade imensa, né, para que você possa portar uma arma, você acaba se colocando em risco, né, porque você já ali se coloca numa condição de uma eventual necessidade de atuar e ter que mesmo utilizar uma arma e se expor a esse risco. Mas o DF, se não, eu chego a dizer que a unidade federativa mais segura do Brasil, se não, é uma das mais seguras, né, ainda que há esse respeito às forças policiais, né, existe o enfrentamento, existem locais pontuais no âmbito do DF, né, um pouco mais perigosos, né, até para o trânsito de pessoas e até para a intervenção policial, né, mas aqui realmente o índice, o número de policiais alvejados, aí, ou que venham a ser alvo em decorrência da sua atividade, ou que venham também a óbito ou ser ferido, né, numa situação de trabalho é muito baixo, né, tanto que a letalidade saiu agora, no início desse ano, né, uma pesquisa, o DF, a unidade federativa, com a menor letalidade, tanto no caso de pessoas que venham aí a entrar em confronto com a polícia, quanto de policiais também. Ano passado, infelizmente, nós tivemos um policial, né, morto em serviço, a gente não amenta por ter tido essa perda, né, mas foi somente um ano passado. Tô vendo o pessoal mandando perguntas aí, secretário, se o senhor vê alguma que vale a pena, que tenha, né, conhecimento para poder responder, fique à vontade, o senhor é, é hoje servidor público, né, então já esteve do outro lado, já estudou para concurso público, já sabe que as pessoas estão passando aí, né, muitas vezes nessa ansiedade a gente está num momento de muitas incertezas, como eu disse, a prova da PRF, acho que mexeu com o psicológico de todo mundo, isso de põe casaco, tira casaco, prova acontece, não acontece, há essa expectativa da PCDF, das provas serem remarcadas, e eu entendo, né, a postura do governo aqui, de querer que elas sejam remarcadas de fato, quando as provas puderem acontecer, para não ter esse problema, de vir aí uma eliminar, pedindo para suspender por causa da pandemia, então nesses momentos de incertezas, eu acho que essas lives são muito bem-vindas, para mostrar um pouquinho do que é trabalhar na área de segurança pública aqui no DF, não é querendo fazer merchan, porque eu moro aqui não, mas pelas conversas que eu tive com o secretário, você vai estar bem, né, porque vai estar numa região pequena, vai poder ser transferido sem precisar mudar de casa, a remuneração é boa, não é arriscado, ou não muito arriscado, ser da área de segurança pública aqui no DF, então para a gente ir caminhando para o final dessa entrevista, secretário, é que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nesse momento de incertezas, né, não só hoje como secretário, mas também como ex-concurseiro? É, a primeira coisa que eu acho é foco, né, a gente tem que focar, no meu caso funcionou, eu escolhi aquilo que eu gostaria de ser, né, eu queria ser delegado à Polícia Federal, foquei nisso e comecei a estudar para isso, mas eu, durante o caminho, eu não me perdi no sentido de querer somente aquilo, né, ou seja, eu tinha como foco esse concurso, fui estudando e ao longo, sem deixar de estudar, focando naquele concurso, assim que surgiu um concurso diferente que eu achava que eu poderia ter identidade com aquilo, eu me dedicava, fazia aquela prova, a prova, não desviando muito daquilo que eu estava estudando, né, então tentando manter sempre aquela linha e buscando ali, às vezes, ah, o tribunal, o tribunal era uma carreira legal, eu já trabalhava, eu gostava do tribunal e aí, como eu vinha estudando direito, que era a base, né, do concurso da Polícia Federal, colocava ali, às vezes, um regimento interno que surgia, né, um provimento da corrigidoria e ali me dedicava e conseguia ir durante esse processo, né, de estudo, eu pude o quê? Pude estudar, né, tive como me sustentar porque trabalhava, tinha o trabalho, me sentia realizado também, né, poder estar trabalhando ali, né, me sentia útil nessa situação, né, porque não estava somente estudando, mas isso era algo bem pessoal, né, mas sempre com foco, ou seja, não me desviei daquele foco, fiquei muito feliz quando fui aprovado no primeiro concurso, consegui ser aprovado no segundo concurso e isso acabava dando ânimo para que eu pudesse ali persistir e tentar chegar no sonho que eu tinha que era ser delegada à Polícia Federal. Então, eu acho importante essas pequenas conquistas, né, durante essa caminhada para aquilo que você pretende, para que isso te dê ânimo. Uma outra coisa que eu fazia todos os dias também, todos os dias eu sonhava em chegar, eu sonhava em ser aquilo, isso me dava ânimo, né, então eu buscava e hoje é muito mais fácil, na minha época eu não tinha rede social e eu não me considero velho não, muito pelo contrário, me considero uma pessoa nova, né, aqui cheia de vida, cheia de gás ainda, mas na nossa época ainda não, a gente não tinha as redes sociais para buscar isso, né, a gente estava começando ali, né, a internet, né, para que a gente pudesse ter acesso a algumas páginas, mas aí eu via, buscava, lia bastante, procurava buscar como é que era aquela atividade, né, conversava com pessoas que trabalhavam ali para poder sempre ter o ânimo de continuar estudando e não desistir, né, eu sei que aí, e saber também, né, às vezes dizer não, pelo menos tem até algo, né, por aquele dia não, então eu tinha foco, eu diariamente me incentivava, né, sonhando com aquilo que eu queria ser e buscava ali essas recompensas para que eu pudesse ter esse retorno, né, para podendo avaliar a minha evolução dos estudos, tá, então se eu pudesse deixar um recado para os nossos amigos que estão aí estudando, né, sigam em frente, acreditem em vocês, é possível, eu sempre colocava, poxa, tanta gente passa, não é possível que eu não consiga passar, não consiga ser aprovado, e a aprovação em concurso é um processo, né, a gente vai aprimorando, a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo a fazer prova, né, a gente vai se familiarizando ali, né, e engraçado, na minha época, algumas questões se repetiam, por isso que eu gostava de fazer questão, né, às vezes tinha aquela questãozinha que colocava ali, poxa, eu estudei essa questão na prova que caiu no concurso da força policial tal, do tribunal tal, da instituição tal, as questões se repetiam. Eu quero agradecer mais uma vez, secretário, pela sua participação, né, eu vejo o povo sendo insistente com algumas perguntas, vale lembrar que algumas a gente já respondeu, né, sobre a PCDF, por exemplo, que é uma conversa ainda para que seja remarcado a prova, sobre outros concursos, a gente respondeu de forma mais superficial, porque cabe a cada, né, órgão e instituição ter esse contato direto, muitas vezes, com o Ministério da, com o Ministério, não, desculpa, com a Secretaria de Economia, para autorização ou não, podem ter certeza que muito em breve a gente vai estar fazendo outras entrevistas também, né, para falar especificamente com os gestores desses órgãos, para poder falar diretamente desses concursos. A ideia é que eu falo de uma forma geral da Secretaria de Segurança Pública, do papel, uma entrevista mais motivadora para quem estuda, possa conhecer um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui e já se imaginar o desenvolvendo, principalmente na PCDF, né, que é o concurso que está com a edital lançado, que as provas devem acontecer em breve, mas quem ficou alguma dúvida, gente, me passaram aqui que o tempo do secretário é de cerca de meia hora, entra lá no Instagram do secretário, manda pergunta para ele lá, que o pessoal da assessoria falou que ele vai responder, então, não deixe lá de seguir o secretário, eu vi que ele é super ativo nas redes sociais, foi lá, inclusive que eu achei, vi, entrei em contato com a assessoria, agradecer mais uma vez a assessoria por ter feito essa ponte, secretário, dizer que estamos à disposição, tendo novidades, teremos muito prazer em divulgá-las e repassá-las para o nosso público tão interessado nessa área de segurança pública, então, mais uma vez, muito obrigado para o senhor e como eu disse mais uma vez para a assessoria também que fez essa ponte. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouquinho da secretaria, de eu conversar um pouquinho da minha história aqui também, bem legal a gente poder compartilhar isso, espero de alguma forma ter ajudado alguém e a gente se coloca à disposição e eu espero tê-los aqui na Secretaria de Segurança Pública como colegas, seja na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, no DETRAN, espero que, ou até na Polícia Federal ou na Polícia Rodoviária Federal, estaremos ombreados, batalhando pela segurança pública do DF e do Brasil. Então, contem conosco, nós torcemos por vocês e sigam, persistam, sigam em frente. Mais uma vez, muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Para vocês que estão nos assistindo aqui, vale lembrar que a gente tem noticiado, gerado notícias diárias da área de segurança pública, muitas específicas desses órgãos e instituições que a gente citou aqui, então tem matéria específica da PMDF, matéria específica do DETRAN, tudo isso a gente encontra, vocês encontram lá no nosso site. O principal foco aqui foi falar um pouquinho da Secretaria de Segurança Pública, uma entrevista mais motivadora, em breve tenho certeza que tendo as novidades, tendo as novidades, a gente vai passar aqui para vocês. Então, um grande abraço, fique ligadinho lá no nosso site e como eu disse, não esqueçam de seguir o secretário para mais novidades que a gente está de olho também. Um grande abraço, tchau, tchau. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.